A minha mulher gostava Bom galera, a gente vai, olha só Que bacana, aqui a família Clementino Moura Nós estamos aqui fechando com chave de ouro o nosso manche Na noite dos poetas do Boteco Imprensa Quarta-feira, toda quarta-feira tem esse encontro marcado E Clementino Moura Filho, seus irmãos estão aqui Trazendo um pouquinho do talento desse famoso companheiro, grande artista Clementino Moura e lógico, fechando com chave de ouro aqui o nosso manche Agora me conta como é para vocês poderem estar aqui participando desse encontro dos poetas Dessa noite dos poetas É uma alegria muito enorme A organização do nosso amigo Ozaí Carvalho e Ângelo É que eu reuni os poetas que já estão na estrada há muito tempo E os novos que estão começando agora Mostrando suas composições, suas cores novas Eu também estou entrando aqui na história agora de compor algumas coisas Porque eu fazia só instrumental de solo Mas igual meu pai Meu pai era a mesma coisa, mas também tinha umas músicas cantadas Bacana demais Agora vamos falar um pouquinho do teu pai Bom, Clementino Moura Uma história belíssima Que vocês estão dando continuidade Fala um pouquinho Como é que foi essa trajetória da vida do Clementino Moura Bom, começou lá em Capistrano Com meu avô Rosano Moura Que era sanfoneiro de oito baixo Aí comprou a sanfoninha para papapá E para começar a tocar E veio para cá, para Fortaleza Aí começou essa trajetória Com esse forró solado E ficou conhecido como o rei da gafeira Mas para quem não sabe É conhecido como o rei do pé de serra Porque atualmente Essas bandas de forró pé de serra Tudinho toca o sorró solado dele O shot cantado Alguns são dele, outros não Mas é tipo sequência do repertório A maioria das bandas Eu fico muito feliz Que as bandas toquem o repertório dele Fico muito feliz É uma alegria muito nova Tanto para mim Da gente que é da família E como ele se sentia feliz Quando vê as bandas tocando Bacana, agora tem alguma música Que a gente pode trazer aqui do Clementino? Essa aqui é o Bom Vaqueira O Bom Vaqueiro Quando veste o jibão A sua vontade de pegar o boi Mas o vaqueiro Que nunca devolve o reis Eu digo pra vocês Que ele nunca foi Vaqueiro para ser vaqueiro Usa um jibão e um chapéu de couro Um pá de esporte Um lindo chicote Um cavalo top E um sarreiro de ouro Uma morena de cabelos grandes Daquelas que a gente fica apaixonado Se ele não tiver tudo isso, irmão Ele nunca foi vaqueiro É pra fulgurar Se ele não tiver tudo isso, irmão Ele nunca foi vaqueiro É pra fulgurar Olha que maravilha Agora vem cá Apresenta aqui os irmãos Pronto Esse aqui é o Ricardo Moura Baterista da banda Ali é meu primo Gleice Sobrinho de Otílio Moura Sanfoneiro, guitarrista Cantou ali O rapaz ali é do bom Agora como é que tem Esse projeto de vocês De darem continuidade Como é que a banda Tem seguido aí Feito shows Como é que tem sido? Graças a Deus A gente tá Continuando o trabalho do meu pai E eu também continuo o meu trabalho Continuando o meu trabalho Faço É um É dois shows em um, né? É um show Homenagem ao meu pai O Sorrosolado As cantadas dele E as minhas coisas Que eu venho fazendo Tocando as buscas novas As composições nossas Também continuo Graças a Deus Tá indo bem Graças a Deus Bata, nego Pode bater Bata com força Que eu não se taboe Pode bater, bata com força que eu nasci, tá doer Olha que bata, negra Pode bater, bata com força que eu nasci, tá doer Pode bater, bata com força que eu nasci, tá doer Eita, amor rosa! Bom demais, eu fico feliz de tê-los aqui no Must Pra fechar esse programa com chave de ouro Sucesso pra você, que Deus continue abençoando a vida e a trajetória de vocês Muito obrigado, muito obrigado pelo convite E fico muito feliz de você estar entrevistando aqui nós e dando continuidade ao nosso trabalho do nosso pai Muito obrigado Ok, bacana demais Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência Já sabe, perder o Must nas TVs é só baixar o meu app TV Must É grátis Vai lá no app Store, no Google Play, você baixa o meu app E você curte o nosso programa através do seu celular Bom demais, né? Ou então curte aquele programa que você perdeu E as nossas redes sociais Vai lá no meu Instagram, curte lá E, lógico, vai seguir a gente Arroba Valner Raidá Fique com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau Vai lá Ele nunca foi pra... Caminho, mentindo, mora, filho Se ele não tiver... Ele nunca foi pra... Ele vai pra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.